2023, um ano depois da Copa do Mundo, o ano da Tecnologia e você ainda não é fluente em Libras, está na hora de mudar essa sua história, de colocar um ponto final para mudar esse quadro, essa situação da sua vida. Então, se você está com esse problema, ai meu Deus, como eu faço para resolver isso? Eu tenho a solução. Se você mora em Belo Horizonte ou região, Sabará, Bequim ou Tais, aqui na região de Belo Horizonte, você tem a oportunidade de estudar na minha escola, no Instituto de Estúdio de Libras. Estamos com as matrículas abertas para iniciar a hora em Fevereiro. Sabem que isso significa? Fevereiro, março, abril, maio, julho, julho, avô, setembro, outubro, até o final de outubro, você vai estar fluendo em Libras. E essa música que está tocando na sua ouvida hoje, não sei Libras, eu não sei Libras. Vai mudar, vamos jogar essa música fora. Temos turmas para estudar, para começar em Fevereiro, em todos os horários, de manhã, de tarde, de noite. E mesmo se você trabalha 12 por 36, a gente também tem turmas 12 por 36, porque eu estou aqui para ser uma luz na sua vida, para que juntos possamos virar essa chave e fazer você se tornar fluendo em Libras. Você é saber mais detalhes? Você é saber sobre o preço do curso e outras informações? O nosso WhatsApp, então você vai mandar uma mensagem falando que mora na região de Belo Horizonte, no BH ou aonde você mora, e que você deseja informações sobre o curso. Vamos passar todos os detalhes. Porque já chegou a hora, ou há um ponto final nessa história, e mudar o quadro da sua vida. Instituto Tertulhas de Libras É você fluente em Libras, bem mais apto do que imagina. É no Instituto Tertulhas de Libras É no Instituto Tertulhas de Libras Seja fluente em Libras com o menor tempo do mercado, garanta mais essa qualificação profissional para o seu currículo, ou traga mais acessibilidade para o seu negócio. Vem para o Instituto Tertulhas de Libras. Telefone WhatsApp 319-8428-9761